Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Mão na Massa. Uma série de vídeos onde eu te explico exatamente como planejar os seus investimentos, a como analisar investimentos e a como investir exatamente isso. Tudo na prática, diretamente da tela do meu computador. Tudo isso para que tu consiga sair de onde tu está hoje, independente de onde seja, se está investindo na poupança, se já investe em ações, independente. E conseguir te tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Ou seja, um investidor ou uma investidora que consegue lucrar com a bolsa em qualquer direção. Tanto com a bolsa em alta, quanto em queda, inclusive durante as maiores crises. E se porventura tu ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Vinícius Marinho, sou criador do método Investidor Sempre em Alta. E o tema do episódio de hoje é o indicador que leva as ações para o chão. Exatamente isso, o indicador que leva as ações para o chão. A busca de todo investidor é saber o que vai acontecer no futuro. O que vai acontecer lá na frente? Ele conseguir entender, poxa, o nosso sonho é conseguir saber qual ação vai se valorizar. Independente se tu já investe em ações hoje ou não. Se tu está pensando em entrar no mundo da renda variável, entrar no mundo do investimento em ações ou qualquer outro tipo de investimento em renda variável, o que tu quer saber? O que vai se valorizar? Porque se tu souber o que vai se valorizar, tu começa a investir hoje, certo? A gente quer ter essa sensação, esse poder de controle. Só que, o que acontece? Muita gente não consegue resistir a essa vontade, a esse instinto de querer prever o futuro. E aí, qual é a maneira que a maioria das pessoas usa, faz para investir o seu dinheiro? Basicamente, um investimento com base nas análises, com base em projeções, com base em expectativas sobre o futuro. Se a gente até for parar para analisar os prêmios Nobel de Economia da História, grande parte dos prêmios Nobel de Economia da História foram dados para pessoas que criaram modelos de cálculo, modelos econométricos, que encheram de expectativas numa planilha, e aí aquela planilha simplesmente foi lá e, não vou falar um termo aqui que não vai ficar muito legal, mas foi lá e expôs um resultado, expôs um preço justo para uma ação. Aí, se a ação não está naquele preço justo, está abaixo, eu vou lá e compro, que no futuro o preço da ação vai chegar lá no preço justo. Só que tudo com base em expectativas, tudo com base em previsões. E a gente consegue ver que existe no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, que é o mais famoso, Wall Street é muito famoso, né? Porque Wall Street é o centro financeiro mundial, onde estão os maiores fundos de investimento, etc. Mas se a gente for pegar, todos os países têm uma parcela, uma participação nessa indústria que existe, é uma indústria da análise, uma indústria da análise de investimentos. Eles têm muitos profissionais e nada contra esses profissionais, cada um tem que tomar a sua própria decisão de como vai investir o seu dinheiro. Assim como eu sou uma pessoa que defende muito que a culpa pelos juros no Brasil serem tão altos, a culpa é dos bancos. A culpa pelo rendimento dos investimentos serem tão baixos é dos bancos. Não, eu que escolho se eu vou investir no banco ou não. Ponto final. Então, na verdade, a gente tem que tomar as rédeas dos nossos investimentos para saber o que está fazendo e ir lá e fazer a coisa certa. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Se eu escolho a coisa ruim porque é mais fácil, não que todos os bancos sejam ruins, mas particularmente o investidor sempre em alta não investe em produtos bancários, se eu estou escolhendo aqui esse lado, esse caminho, é porque eu escolhi. Não é o outro que é o malvado. Não, nada disso. A gente não tem esse vitimismo. A gente é protagonista. Só que existe uma indústria da análise. E aí a gente confia nessa indústria da análise, geralmente. Quanta gente investe 100% focada em indicações, em recomendações? E eu justamente venho aqui para ser uma pessoa que vai contra esse caminho. Não contra, né? Eu não sou contrário a isso. Eu acho que cada pessoa tem que elencar suas prioridades, tá? E aí tem pessoas que vão escolher entregar o seu futuro na mão de outras pessoas. Mas a minha visão, tudo aquilo que é importante para mim, eu não delego. Não delego. A educação do meu filho, que eu ainda não tenho. Mas a educação do meu filho, se tu tiver filho, tu vai delegar para outra pessoa? Ou tu vai saber exatamente, poxa, eu vou buscar como que uma criança deve ser educada, e aí eu tomo decisões. Ou tu vai seguir as recomendações de profissionais dessa área, que te dizem, faz isso, tu nem pensa, vale, faz isso. Não, tudo que é importante para a gente, a gente toma as rédeas. E quando eu falo do meu investimento, é o meu futuro. É o futuro da minha família. É o que eu vou conseguir proporcionar para a minha família ou não. É o que eu vou conseguir conquistar ou não. Então, o que acontece? Muita gente não olha por esse aspecto. Muita gente quer seguir as recomendações dos especialistas do mercado financeiro, que fazem projeções, que andam com pranchetas, fazem seus cálculos, mas na verdade, toda projeção, toda expectativa, não deixa de ser um machismo. Não deixa de ser um machismo. Um machismo sobre o futuro. Por quê? Porque a gente não tem bola de cristal, não tem como prever o futuro. Se a gente for pegar, por exemplo, as expectativas dos últimos três anos do Boletim Focus, o Relatório Focus, que nada mais é do que toda segunda-feira é divulgado um boletim com as expectativas, pelo Banco Central do Brasil, com as expectativas das 130 instituições financeiras de maior relevância aqui no Brasil. As expectativas para a inflação, para a taxa selic, para o dólar, quanto vai estar, etc. Se a gente pegar, no início do ano, a primeira projeção, o primeiro Boletim Focus, ou o Relatório Focus, em relação ao que vai acontecer até o fim do ano, a gente consegue ver que a projeção não tem nada a ver com a realidade. Por quê? Porque à medida que o tempo passa e as coisas vão acontecendo, eles vão, o quê? Toda segunda-feira mudando as projeções. De forma que, no fim do ano, eles fiquem com a projeção muito parecida com a realidade. E aí, o que as pessoas fazem? Elas vão lá olhar, lá no início do ano, qual era a primeira projeção? Não, não. Elas olham, poxa, olha só, eles previram isso e deu certo, olha que legal. E aí, eles investem, as pessoas investem com base nisso. Eu já fui uma dessas pessoas, tá? Não vou ser hipócrita aqui. Mas, quando eu me dei conta, opa, não faz sentido isso. Eles vão toda hora ajustando, quando chega a data, é óbvio que vai estar meio perto. Por quê? Porque não tem mais muito tempo para as coisas mudarem. Só que, se eu pego a primeira análise, lá no início do ano, em relação a como vai estar no fim do ano, e pego a realidade no fim do ano, eu consigo perceber, todo santo ano, que as coisas são totalmente diferentes. Só que, geralmente, a gente quer confiar num especialista, porque a gente acha que um especialista, ele consegue me dar uma maior rentabilidade. A gente só quer segurança. O ser humano quer segurança. E, quando a gente investe em renda variável, tem um problema, né? A renda variável, ela varia. E a gente quer segurança. Então, a gente se agarra em especialistas, em profissionais que trabalham com previsões sobre o futuro. Só que chega um estágio, e eu acredito que esse é um estágio de investimento, tá? Eu passei por isso, várias pessoas, meus alunos, já passaram do programa Investidor Sempre em Alta. Alguns estão passando, alguns estão encontrando dificuldade. Muitas vezes, assim, quando eu falo que a gente não precisa nem olhar para os investimentos, nem em intervalo de três meses, nem em intervalo de um mês, parece meio absurdo. Mas, quando os meus alunos, quando passam por todas as aulas do programa, eles encontram, poxa, faz sentido. Mas, mesmo assim, tem uma resistência, porque a gente está acostumado a ficar acompanhando notícia, a ficar acompanhando projeções, etc e tal. Só que isso é um estágio. A gente pode passar por isso. E, quando a gente passa por isso, é o que eu digo que a gente se torna um investidor sempre em alta. Obviamente, se aplica o método passo a passo. E, basicamente, qual é a base do investidor sempre em alta? Ele focar somente no que ele tem controle. Somente no que ele tem controle. Ele não fica focando no que ele não tem controle. Eu tenho controle sobre quanto vai estar a taxa selic daqui a um mês? Não. Então, eu não olho pra isso. Eu tenho controle sobre quanto vai estar o dólar daqui a cinco minutos? Não. Eu não tenho controle. Então, eu nem olho pra isso. Eu tomo decisões com base somente naquilo que eu tenho controle. Só que, existem alguns indicadores que a gente pode olhar como se comportaram na história. O que eu sempre digo e sempre faço um alerta? Quando eu olho uma coisa só, por exemplo, quando eu olho um investimento só, qual é a rentabilidade das ações durante, na história? Eu não consigo ter uma mensagem, eu não consigo extrair dali um conhecimento eficiente. Porque eu estou olhando algo que aconteceu lá atrás. Não necessariamente que vá continuar acontecendo. Agora, quando eu combino pelo menos dois investimentos, a partir de dois investimentos, a partir de dois indicadores, a partir de dois dados, eu cruzo esses dados, eu consigo inferir o comportamento, não saber o comportamento que cada um vai ter daqui pra frente, mas saber o comportamento de um em relação ao outro. Esse tipo de análise, aí vale a pena eu fazer. Porque quando eu cruzo um dado com o outro, eu não estou querendo saber sobre o futuro. Eu estou querendo saber o quê? Quando acontece, quando esse aqui vai pelo caminho A, o que acontece com esse? Se existe um padrão histórico, eu posso confiar. Por quê? Porque eu não estou querendo prever o futuro. Eu estou só olhando qual é a correlação entre eles. O que acontece com um quando acontece com o outro? Se é que existe um padrão. E aqui que eu vou demonstrar exatamente qual é esse indicador que leva as ações pro chão. Na verdade, não é o indicador que leva as ações pro chão. Mas as ações vão pro chão quando acontece uma coisa com esse indicador. Certo? Só que o nosso objetivo aqui, eu quero reforçar isso de forma muito clara, não é tentar prever o futuro. A gente vai estar combinando indicadores, analisando no tempo, porque se fosse só um, não faria sentido nenhum. Aí a gente ia estar querendo prever o futuro. E além disso, se tu, mesmo assim, não quer o seu investidor sempre em alta, quer investir com base em previsões, lembra que indicadores, como o próprio nome diz, indicam. Não definem. Se um indicador definisse algo, o nome dele seria definidor. Que piada horrível, né? Mas seria um definidor, não um indicador. Indicador apenas indica. Não garante nada. Não define nada. Certo? E nenhum aprendizado é melhor do que aquele adquirido com a história. Por isso que a gente olha muito dados históricos, sempre reforçando. Nunca dê um investimento, sempre dê correlações na busca de alguns padrões pra gente tomar decisões de investimento. O mais claro, por exemplo, é o ouro. Quanta gente critica o investimento em ouro? Quanta gente critica? Por quê? Porque o investimento em ouro, ele não tem um valor, digamos assim, que uma empresa tem um valor. A empresa pode passar a lucrar mais, e ela lucrando mais faz sentido o preço da ação daquela empresa ser mais alto. À medida que ela começa a aumentar o lucro, ela tem um valor maior. Então, ela gera um valor maior, ela gera mais lucro. Então, faz sentido o preço da ação subir. Só que o ouro não tem, o ouro não lucra, o ouro não trabalha. E, ao mesmo tempo que ele não aparece dentro desse universo da renda variável das ações, ele também parece que não está no universo dos investimentos de renda fixa, daqueles mais conservadores, porque ele não paga um rendimento mensal. E a gente fica assim, poxa, muita gente critica, o ouro não é nem renda fixa, nem renda variável, o ouro, poxa, por que se veste em ouro? Só que aí, quando a gente para para analisar a história, e nada ensina melhor do que uma análise histórica, a gente consegue perceber claramente que, em momentos de crise, o ser humano simplesmente, ele volta, parece que liga uma chavezinha, e ele quer investir no investimento mais antigo que existe no mundo. Ele quer investir no ativo mais antigo que existe no mundo. O ouro, que é algo escasso. E é por isso que a gente vê o ouro simplesmente voando durante esse ano. Não é só o dólar que está voando. Não é só o dólar. O ouro vem voando e muito mais que o dólar. E muito mais que o dólar. Se eu invisto da maneira correta. Embora o dólar, olha só, dei uma olhada aqui agora, tenha fechado hoje em 5,54. Quando eu falava em dólar a 6 reais, me chamavam de louco. Eu já falei em dólar a 8 reais. Sabe de onde é que eu tinha esses números? Simplesmente veio na minha cabeça e falei. Por quê? Porque não sempre é o futuro. Só que eu tenho que contemplar a possibilidade das coisas acontecerem. Vinícius, o dólar vai chegar a 6 reais? Não tenho a mínima ideia, mas estou preparado para isso. Vai chegar a 4? Não tenho a mínima ideia, mas estou preparado para isso. O foco é eu estar preparado. E aqui, nessa live, eu quero te mostrar como tu pode te preparar. O que tu pode esperar para as ações, analisando esse indicador. Com base em toda a história. Certo? E o nosso foco aqui é realmente fazer essa análise de forma que a gente consiga resistir aos nossos instintos mais fortes. Quais são os instintos mais fortes? E tu tem que ter muita clareza em relação a isso. No momento que tu investe o teu dinheiro. Basicamente, os nossos comportamentos são definidos por dois instintos. Medo e ganância. Medo e ganância. Então, de forma que tu consiga frear esse instinto do medo. E frear esse instinto da ganância. Porque ou tu tem medo e não vai investir, vai ficar paralisado. Ou tu está ganancioso e vai... Puxa, quero investir muito dinheiro numa coisa só. Tem que frear esses dois. Essa análise aqui, o foco, o meu foco aqui é frear a tua ganância se tu está ganancioso, se tu está gananciosa investindo em ações nesse momento. Porque ganância nunca é bom. Nem em momentos de alta, nem em momentos de queda. Nunca é bom. Porque a ganância, ela toma conta do tipo. Basicamente isso. Não é tu quem te controla. Basicamente é a ganância que te controla. Ou se tu conhece pessoas que estão com alto nível de ganância, tu pode compartilhar com essas pessoas esse conteúdo aqui. Agora, se tu está com medo de investir, ou se tu está tranquilo investindo, tu pode te beneficiar de tudo isso para todos os próximos momentos que esse instinto bater na tua porta. Certo? Beleza. Sabendo disso, qual é o maior problema dos investimentos de renda variável? É que eles variam. Só que esse também é o maior benefício. Poxa, pensa bem. Por que a maioria das pessoas não gosta, não gosta, mas não se sente confortável em investir em renda variável? Porque varia. Investir em ações, depois de mobiliários? Porque esse negócio varia. Parece um eletrocardiograma. Principalmente se eu olho todo dia. Se eu começar a olhar uma vez por semana, não vai ter tanta diferença assim. Se eu começar a olhar uma vez por mês, não vai ter tanta diferença assim. Certo? Mas a maioria das pessoas não gosta porque varia. Só que como eu ganharia dinheiro com ações se o preço não variasse? Então, na verdade, esse é o lado ruim e o lado bom ao mesmo tempo. E a gente tem que se acostumar com isso. A gente tem que saber lidar com isso. Só que toda variação, toda oscilação de preço, ela tem um limite. Imagina só. Imagina que tu tá numa montanha russa. Tu gostaria... Poxa, eu tenho medo. Eu quase passei mal uma vez quando eu fui no barco viking. Eu nunca fui numa montanha russa na minha vida. Mas algumas pessoas gostam. Só que, poxa, será que é legal tu ficar mais de cinco minutos na montanha russa? Será que é legal tu ficar uma hora na montanha russa? Será que tu aguentaria ficar um dia inteiro? Não. O que é legal, até uma certa medida, ok, é bom. Mas se se perpetuar, se for por mais tempo, não vai ser legal. Eu, se passasse dez minutos no barco viking, ia dar problema. Eu já passava mal com um minuto no barco viking. Se fosse a montanha russa, eu não gostaria. Certo? E com os investimentos, é exatamente a mesma coisa. Essa variação, essa oscilação, tem limite. Se for uma variação pequenininha, poxa, eu suporto, eu não tenho medo, eu aguento. Agora, se for uma variação de preço muito brusca, principalmente parecida com essa de janeiro de 2020, que a gente encontrou, janeiro, fevereiro, a gente já fica com o pé atrás. A gente já fica com o olho arregalado. E mesmo na alta, não sei se já passou por isso, mas mesmo quando uma ação está subindo muito, a gente fica tenso igual. A gente não gosta de mudança brusca. Não sei se já passou por isso. Eu lembro que lá em 2015, 2016, se não me engano, eu investi em uma ação e ela se valorizou muito forte. Mais de 100%, assim, no intervalo de poucos meses. E eu olhei para aquilo, meu Deus, o que eu faço agora? Será que eu vendo? Será que eu compro mais? Será que eu não faço nada? A tensão veio do mesmo jeito. Simplesmente pela alta variação no preço dela. Foi para cima? Foi. Eu estava lucrando? Estava. Dupliquei meu dinheiro? Sim, mais que isso. Mas eu estava tenso da mesma maneira. Eu estava nervoso da mesma maneira. Então, basicamente, a gente não gosta dessa mudança de preço muito brusca. Seja para cima, seja para baixo, a gente fica desconfortável. E com ações é exatamente a mesma coisa. É justamente assim que funciona. Ou seja, quanto menor a variação, mais ordinárias parece que as coisas são. Mais ordinárias no sentido de ordem. Mais tranquilas. A gente gosta de segurança. Todo ser humano gosta de segurança, gosta de tranquilidade. Então, essa oscilação, essa volatilidade, essa mudança de preço é o que nos amedronta. É o que nos assusta. Olha, por exemplo, se for pegar lá no campo do Bitcoin, por exemplo. Em 2017, teve uma alta gigantesca do Bitcoin. E aí, quanto mais subia, muita gente começou a ficar extremamente nervosa de não saber o que fazer com o seu próprio Bitcoin. Estava nervosa porque estava ganhando muito dinheiro. Será que eu vendo? Será que eu compro mais? É assim que a gente funciona. A gente não gosta de mudança brusca. A gente não gosta de volatilidade. Nunca esquece essa palavra. Essa é a palavra que eu vou te mostrar em um gráfico. Não só a palavra, mas eu vou te mostrar para você conseguir enxergar com os teus próprios olhos como o ser humano, como o investidor de ações não gosta de volatilidade. E como que eu vou te mostrar isso? Tem um indicador que é chamado VIX. V-I-X. Eu vou te mostrar com a tela do meu computador daqui a pouquinho. Ele pode nos ajudar muito a entender esse mundo da volatilidade. O que é esse tal de VIX? O VIX é um índice de volatilidade das opções das ações americanas, que estão dentro de um índice chamado S&P 500. Meu Deus, Vinícius, descasca. Vamos descascar essa cebola. Deixa eu te explicar parte a parte o que significa o VIX. O VIX, não o VIX. Existe um índice de ações. Aqui no Brasil existe o índice Bovespa, que é um índice que calcula basicamente a rentabilidade média das ações brasileiras. Lá nos Estados Unidos existem vários índices que eles calculam justamente a rentabilidade média de um determinado perfil de ações. Esse S&P 500 é o mais famoso deles, que a gente pode elencar. Basicamente, ele pega 500 ações e ele busca identificar justamente a temperatura, o quanto sobe ou quanto cai em média as ações americanas, que estão dentro desse índice, o S&P 500. Isso são as ações. Só que eu te disse que o VIX é o índice de volatilidade das opções das ações desse índice, que é o S&P 500. O que é uma opção? Uma opção é um derivativo. Basicamente, é um investimento sintético, que não tem porquê eu te explicar, tu não precisa entender exatamente isso, para tu conseguir entender como usar o VIX. Mas é um investimento sintético que é relacionado com as ações. Basicamente, uma opção é o direito, se eu investir, se eu comprar, na verdade, nem é investir, se eu comprar uma opção, eu posso comprar o direito de eu comprar uma ação por um determinado preço em uma determinada data futura. Basicamente, é um contrato que eu faço, tipo um acordo. Fechei um contrato de que as ações da Petrobras, elas estão R$15 hoje, mas eu comprei o direito, eu paguei um preço por isso, comprei o direito de comprar ela por R$10 daqui a três meses. Eu pago um preço para fechar esse contrato. Mesma coisa eu posso fazer para vender. Poxa, eu quero vender as ações da Petrobras a R$20 daqui a três meses. Então, independente se ela está R$15 hoje, está R$30 hoje, eu posso pagar um valor, claro que eu vou ter que pagar um preço, chamo um prêmio, para eu comprar esse direito de vender ela em um determinado dado. Mas é um investimento sintético, tu não precisa entender ele. O que é que tu precisa entender? Que esse VIX, ele calcula a volatilidade, ou seja, a mudança de preços que está tendo nas opções das ações lá desse índice americano. Tá bom, Vinícius, mas por que tu vai pegar o índice americano e não brasileiro? Porque aqui no Brasil, infelizmente, o nosso mercado é pouco desenvolvido, e a gente não tem um índice de volatilidade aqui do Brasil. O mercado de opções no Brasil é extremamente, ele é primitivo, é basicamente primata, é primitivo, então a volatilidade é uma questão difícil de medir, eu tenho que ter bastante liquidez, ou seja, bastante gente comprando ou vendendo, investindo naquilo, para eu conseguir tirar uma medida confiável. E aqui no Brasil, a gente não tem muita liquidez, então nem tem um índice. Só que, como a gente está falando num cenário atual de crise internacional, a gente pode analisar e pode tirar conclusões com base no VIX, que esse VIX, ele mede a volatilidade das ações americanas, certo? Só que, como é uma crise internacional, tudo é afetado, não é só lá nos Estados Unidos que é afetado. E a gente vê, inclusive, uma forte correlação entre esses fatores, entre esses pontos, que tu vai ver a partir de agora, eu vou te mostrar no gráfico, certo? Se a gente estivesse falando sobre uma crise doméstica, uma crise no nosso país e não uma crise internacional, daria para confiar nisso? Não. Isso dá para eu olhar, certo? Lembrando que isso indica, isso não define, eu posso olhar e interpretar com base somente em crises internacionais, não em crises domésticas, não em crises locais, por quê? Porque a gente não tem um índice tipo VIX aqui no Brasil, certo? Se tivesse, se existir daqui a algum tempo, a gente vai ter que deixar a história acontecer, deixar ele rolar na história para a gente ver se existe esse padrão. Esse VIX lá nos Estados Unidos existe desde 1993, então a gente já tem aí, poxa, 27 anos que ele está rodando e tu vai conseguir perceber com teus próprios olhos esse padrão que eu vou te mostrar. Vou colocar a tela do meu computador aqui para te enxergar agora. Basicamente, o que eu estou mostrando aqui agora? Eu estou mostrando esse site aqui, o TradingView, certo? O que é esse site TradingView? Basicamente, é a plataforma que eu uso para olhar os gráficos. Qualquer tipo de gráfico que eu for utilizar, eu uso o TradingView. Inclusive, quem porventura quiser saber como mexe, como funciona, tem um vídeo no meu canal no YouTube que é o mão na massa, hashtag 21. Digita lá no YouTube, mão na massa, hashtag 021 Vinícius Marinho. Se tu digitar isso no YouTube, tu vai parar nesse vídeo que é como entender os gráficos da Bolsa de Valores, tá? Basicamente, eu ensino a mexer aqui e como que eu faço para entender. Mas eu vou te explicar aqui, tá? Com detalhes. O que é essa linha azul? Essa linha azul aqui, primeiro, aqui nesse eixo horizontal aqui, basicamente, eu tenho o passar dos anos, eu tenho o tempo, tá? Então, desde 90, já tem registros dele desde o início de 90 até hoje, tá? E na barra vertical, eu tenho o quanto varia, qual é a volatilidade, certo? Percentualmente, quanto está subindo ou quanto está caindo esse índice. Eu consigo perceber aqui. Isso em percentual. Se eu quiser mudar aqui, eu posso mudar aqui para regular. Aí eu consigo ver em pontos, uma medida em pontos, certo? E aí eu posso enxergar dessa maneira quando eu estou analisando uma coisa só. Quando eu estou analisando um investimento só, um indicador só. Se eu for comparar indicadores, ia distorcer muito, olha só. Se eu coloco esse índice americano, olha só como distorce. Por quê? Porque um começou em 20 e poucos e o outro já começou os registros em 300 e poucos. Então, não faz sentido, vai ficar distorcido mesmo, tá? Então, quando eu for cruzar os dados, eu tenho que usar percentual e não esse irregular aqui, tá bom? Mas entendendo isso, o que a gente pode perceber? O que esse gráfico aqui me mostra? Que nesses momentos de pico aqui, são justamente os momentos de maior volatilidade nas ações americanas do S&P 500. Está aqui o nome dele, índice de volatilidade S&P 500. Então, quando dá esses picos para cima, basicamente a volatilidade está muito alta das ações lá no mercado americano, lá no S&P 500. Quando essa linha vai para baixo, significa momentos de volatilidade menor, certo? O que é volatilidade? É a mudança de preços das ações. Não importa se é para cima, não importa se é para baixo. É simplesmente mudança de preços. E aí a gente consegue ver que teve uma alta forte lá nos anos 90, depois teve em 97, 98, na crise russa, crise asiática. A gente viu na época de 2001, na bolha das empresas de tecnologia, 2002, depois da crise de 2008. E olha só agora nessa nossa crise em 2020. Foi a segunda, só perdeu para a crise de 2008 por enquanto, certo? Os dados semanais. E se eu pegar um dado diário até, eu acho que até cruzou. Foi maior, se não me falha a memória. Foi maior, deixa eu ver aqui. Até quanto que foi em 2008? Foi maior. 2008 bateu em, esse índice bateu em 80,6. Em 2020, olha aqui, ultrapassou. Só que como eu mudo a escala aqui, isso aqui não precisa entender para agora, tá, gente? O que a gente tem que entender aqui? Qual é o grosso da coisa? O que eu tenho que entender? Que quando vai para cima, a volatilidade está alta. As coisas mudam de preço muito rapidamente. O preço das ações muda muito rapidamente. Se está para baixo, o que acontece? Quer dizer que o mar está mais tranquilo. O preço das ações não muda tão drasticamente. Lembrando, lá no mercado americano. E aí, o que eu consigo interpretar? Poxa, faz sentido... Aí eu vou colocar aqui agora em percentual. Faz sentido eu correlacionar isso daqui com a nossa Bolsa Brasileira? Não, não faz sentido. Não faz sentido eu correlacionar com a Bolsa Brasileira. Porque em momentos de crise... E eu vou te explicar isso aqui agora, tá? Mas em momentos de crise internacional vai dar certo. Em momentos de crise local vai dar errado. Então, tem que correlacionar justamente com esse camarada aqui, o SPX. O que é esse SPX? Basicamente, o que ele vai representar aqui para nós é esse tal de índice americano, o S&P 500. E o que a gente consegue perceber? O que acontece com as ações quando essa volatilidade está alta? A gente pode pegar em vários momentos da história, tá? Olha como é diferente. O gráfico é muito mais correlacionado do que se eu colocasse o gráfico das ações brasileiras. As ações brasileiras não tem nada a ver. Ele se separa muito. Em alguns momentos, quando a crise internacional, de 2008, que foi uma crise americana, certo? Vai cruzar. Mas em outros dados ele anda descorrelacionado. Então, onde que eu comparo? Com as ações americanas. E aqui eu consigo perceber claramente que, olha só, quando a volatilidade aumenta, as ações caem. Isso aconteceu em 2020. Vamos olhar agora em 2008. O que aconteceu? Volatilidade subiu, ações caíram. Volatilidade subiu, ações caíram. Essa linha laranja está mostrando o índice das ações americanas, tá? Olha aqui. Volatilidade subiu, ações caíram. Vamos olhar mais para trás? Olha só. Volatilidade subiu, ações caíram. Volatilidade subiu, ações caíram. Volatilidade aqui, subiu forte e logo já caiu. Então, a bolsa caiu e subiu. Aqui é a mesma coisa. Subiu forte e já caiu. Aqui a bolsa deu uma quedinha e já subiu. Então, com o passar do tempo, olha só. Aqui a gente vai pegar lá em 90. Volatilidade subiu, ações caíram. Volatilidade caiu, ações subiram. O que a gente consegue perceber? Qual a conclusão que a gente consegue tirar desse gráfico, dessa tela do computador aqui? Que, basicamente, o ser humano não gosta de volatilidade. Só confirma o que a gente já vinha falando. Que o ser humano, ele não gosta de mudança. E isso, por que ele não gosta de mudança? Imagina só. Ele está investindo o dinheiro dele e está no momento de alta. Poxa, está subindo, suas ações estão subindo, está bonito. E aí, do nada, vem uma crise, acontece alguma coisa e o dinheiro dele começa a chacoalhar. Começa a acontecer, deixa eu colocar só o SPX aqui. É o índice das ações americanas. que eu vou colocar aqui, ó, diário. E aí, no momento de queda, de crise, as pessoas, elas ficam o quê? Elas começam a olhar todo dia o seu dinheiro investido. Todo dia. Elas não olham mais semanalmente. Elas não olham mais mensalmente. Elas começam a saber todo dia. Aí, ela vai olhar, daqui a pouco o dinheiro dela investido está tendo queda. Daqui a pouco começa a subir. Daqui a pouco tem mais queda. Daqui a pouco começa a subir. Daqui a pouco tem queda. Daqui a pouco começa a subir. Aí, fica tipo uma gagorra. Começa queda, sobe. Queda, aí começa a subir. Aí, queda. Poxa, antigamente, ele estava subindo, ó. Os movimentos eram muito mais fracos, muito mais suaves do que é agora. Aqui, olha essa variação. Consegue ver que cai e sobe de uma forma mais abrupta? Bem mais do que, por exemplo, a gente conseguia enxergar aqui, ó. No fim do ano passado, por exemplo. Isso a gente pode aplicar em vários momentos da história. Então, o que que acontece? Quando a volatilidade aumenta, o que que aumenta também? A insegurança. Na verdade, não. Olha só. A insegurança, a incerteza, ela não aumenta com a volatilidade. A incerteza sobre o futuro, sobre o que vai acontecer com os preços das nações, sempre é a mesma. É 100% da incerteza. 100%. Só que a nossa percepção, o nosso olhar para a incerteza, fica muito maior. A gente começa a sentir medo, a soar frio, quando vê o dinheiro variando de forma mais abrupta, assim. Quando a gente vê essas marolinhas aqui, ó. Poxa, subiu um pouquinho, caiu um pouquinho, subiu um pouquinho, caiu um pouquinho. A gente tá tranquilo. A gente fica bem. Quando cai, até os investimentos têm queda, umas quedas mais vagarosas, devagarinho, a gente não fica tão nervoso. Agora, quando fica esse, literalmente, esse eletrocardiograma, se a gente até diminuir o gráfico aqui, vamos colocar um gráfico de uma hora. Isso aqui vai ficar ainda mais eletrocardiograma, olha só. Então, a gente começa a ficar nervoso, porque a gente quer ter o que? Certeza sobre o futuro. A gente quer ter segurança sobre o futuro. A gente não quer fugir de segurança. Nenhum ser humano quer incerteza. Ele só quer certeza. Então, basicamente, o que eu quero te mostrar? Na prática aqui, ó. O ser humano, inclusive tu, inclusive eu, não gosta de incerteza. Ele quer segurança. Por isso, quando a volatilidade tá alta, e eu posso olhar em momentos de crise internacional, por esse camarada aqui chamado VIX, certo? Poxa, Vinícius, eu não sei mexer nisso que tu tá mexendo. Mão na massa, hashtag 021 Vinícius Marinho. Digita isso no meu canal no YouTube, que vai encontrar esse vídeo onde eu explico como usar essa plataforma aqui. Quando eu vejo que a volatilidade, ela tá alta, isso me indica que, o que aconteceu em todos os períodos da história? Volatilidade alta, ações em queda. Volatilidade alta, queda das ações. Volatilidade alta, queda das ações. Isso aconteceu em toda a história desde 90 pra cá. Desde que foi criado esse índice, que é o VIX, tá? Desde lá, de 1990, a gente já fez essa regressão. Então, a volatilidade é boa? É boa. Por quê? Sem a volatilidade, eu não tenho como ganhar dinheiro investindo em ações. Pra eu ganhar dinheiro investindo em ações, eu tenho que comprar por um preço e vender pra um preço superior, só que muita variação, muita volatilidade, dá aquela sensação pro investidor de tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. E ninguém quer isso. A gente não quer isso, a gente não gosta disso. Então, o que a maioria dos investidores fazem quando eles enxergam esse tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre? Eles vendem as suas ações e vão investir em algo mais seguro, algo mais tranquilo, num mar mais calmo, até que essa crise, ou pelo menos essa forte volatilidade, pare um pouco ou se acalme. Aí, ele volta a investir em ações. Então, volatilidade em alta significa ações em queda. Quando a gente cruza esses dados, a gente consegue enxergar isso claramente, certo? E principalmente, não, Vinícius, eu discordo disso, porque eu entendo que o meu investimento em ações é pro longo prazo, etc e tal. Ok, tu entende, mas tem gente que não entende. Mais do que isso, mais do que isso. Grande parte do dinheiro investido nas bolsas de valores no mundo inteiro não é de pessoas investindo por conta. Grande parte é de fundo de investimento. E o que acontece? Quando as ações começam a ter queda, quando o patrimônio das pessoas que não investem seu próprio dinheiro começa a variar muito, as pessoas querem uma explicação. Elas querem uma providência do gestor do fundo de investimento. E aí eles cobram o gestor, poxa, como assim meu dinheiro cada dia tá a um preço, tá tudo variando, tu não tem controle sobre isso? E aí começa a colocar na parede. Se o gestor não faz alguma coisa, ele não interrompe aquelas perdas, pelo menos, a pessoa vai lá e saca o seu dinheiro do fundo do investimento. Só que como que o gestor do fundo é remunerado? É remunerado à medida, quanto mais dinheiro tem investido no fundo dele, mais ele ganha com taxa de administração. Nada mais justo porque ele tá lá trabalhando, certo? Só que o que o gestor quer fazer? Ele quer parar de perder cliente, ele quer parar de perder investidores, ele quer que as pessoas parem de sacar dinheiro do fundo dele, senão cada vez mais o rendimento dele, o resultado pra ele, no bolso dele, fica menor. Então o que os gestores fazem nesses momentos? Eles vendem pra estancar as perdas, certo? Pras pessoas ficarem mais tranquilas. Eles vendem e vão pra investimentos mais calmos, mais tranquilos até a tempestade passar, até essa volatilidade passar. Então, com isso a gente consegue entender. E o que eu quero que tu extraia daqui hoje? Volatilidade alta não é momento pra ganância. Quando os preços dos investimentos estão variando muito, a direção mais certeira é pra baixo. Se o preço das ações tá mudando toda hora, pra onde que vai o preço das ações? Não sabemos. Mas a história nos mostra que em todo momento que a volatilidade e a mudança de preço tá alta, as ações é pra baixo. Por causa de todo o cenário que eu te expliquei agora. E lembrando, tudo isso não é pra tu querer prever o que vai acontecer. É pra tu entender como a gente tá, qual o cenário a gente tá. A gente tá numa montanha russa. E se eu ficar muito tempo na montanha russa, uma hora eu vou cansar, eu vou me desfazer dos investimentos. Muita gente vendendo essas ações vai fazer o preço das ações caírem. Então a volatilidade vai contra o investidor de ações. Só que tem um probleminha. Poxa, como que eu vou saber quando a volatilidade vai cair pra eu investir em ações? Lembra? Não tem como prever o futuro. É justamente por isso que eu te dou esse alerta pra tu não ter a ganância florada. Vinícius, tu parou de investir em ações por causa da forte volatilidade? Não, eu paro alguma. Vinícius, tu parou de investir em ações porque quando as ações caem tu para? Não. Quando as ações sobem tu para? Não. Eu simplesmente vou aplicando o passo a passo do método do investidor sempre em alta, o que eu vou te mostrar a partir do dia 11 de maio, na semana do louco certo em casa, como que se faz, como que se arma, tudo isso. Mas eu não deixo de investir no investimento porque ele está caindo. Eu não deixo de investir nas ações porque a volatilidade está alta. Eu simplesmente controlo a minha ganância. Porque a reação natural das pessoas é ou terem medo e querem vender tudo, quem está começando principalmente, mas quem está há mais tempo, quem se acha mais espertinho, que consegue adivinhar o futuro, vai querer fazer o quê? Vai querer comprar mais, investir mais, porque agora teve uma forte queda. Só que não é porque teve uma queda forte que essa queda não pode ser muito mais forte. Não é porque teve uma queda de 50% que não vai ter mais uma de 40%, de 50%, de 60% e por aí vai. Então, se porventura, hoje, você está ganancioso, está gananciosa, querendo investir muito em ações, calma, calma, fica tranquilo. Se você está nervoso, está nervosa, está com medo, lembra de sempre investir o dinheiro que você não vai precisar no curto prazo. Investimento em ações, eu sempre oriento, todo mundo que vem falar comigo, meus alunos, poxa, o dinheiro da renda variável é aquele dinheiro que você não vai precisar com 100% de certeza nos próximos 5 anos. É aquele dinheiro que você tem a possibilidade de resgatar só daqui a 5 anos. Assim, você não precisa ter medo. É só você te expor da maneira certa, para você lucrar tanto com as altas quanto com as quedas das ações. Para isso, você precisa armar a sua carteira de investimentos. Mas agora, não é a hora da ganância. Volatilidade é alta, nunca, na verdade, é a hora. Principalmente quando a volatilidade está alta, quando a mudança dos preços está alta. Porque absolutamente ninguém, nem tu nem eu, a gente não gosta de ficar na montanha-russa por muito tempo. O Vinícius não gosta de ficar nem no barco viking, nem um segundo, na verdade. Eu ia dizer um minuto, mas nem um segundo. Mas, absolutamente ninguém gosta de ficar na montanha-russa por muito tempo. Certo, gente? Se tu realmente curtiu esse vídeo, se tu aprendeu algo novo aqui, algo realmente de valor, o que eu peço para tu fazer agora? Aqui embaixo desse vídeo tem algum botão de curtir, de like, de gostei, algo relacionado a isso. O que eu peço que tu faça agora? Só clica nesse botão, porque assim as redes sociais entendem que esse assunto é relevante. Eu vou distribuir para muito mais pessoas. Então, mais gente vai ter acesso a esse conteúdo que te ajudou, certo? Tu não guarda ele só para ti. E também tu me ajuda a eu passar essa minha mensagem e ajudar cada vez mais pessoas. a conseguirem se tornar investidores e investidoras sempre em alta. E se tu conhece gente que porventura se enquadra, que poderia se beneficiar desse vídeo, aproveita e compartilha logo. Joga em grupos no WhatsApp, manda diretamente para as pessoas, mas não deixa essa mensagem parar por aqui. Certo? Conto contigo para isso. Além disso, aproveita e me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius. Arroba marinovinicius. E por quê? Porque toda quarta-feira, 19 horas, rola consultoria gratuita. O que é consultoria gratuita? É uma live que eu faço no meu Instagram. Eu abro a live, simplesmente, só lá no Instagram. E eu aguardo chegarem perguntas das pessoas que estão ao vivo comigo. E eu presto uma consultoria de forma 100% gratuita para essas pessoas. Isso porque hoje eu entendo que tem gente que quer, tem uma área que está travada, que não consegue investir bem por causa disso. Isso às vezes é uma dúvida, é um ponto, é um insight que falta para a pessoa conseguir se libertar daquilo. Só que hoje eu não faço mais consultoria. Não tem como contratar uma consultoria minha, pelo menos não nesse momento que eu gravo esse vídeo, porque eu decidi me dedicar 100% aos meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta. Alguns deles ganham de presente, nem cobro, uma consultoria, mas também não é para todo mundo. É exclusivo para alguns alunos do programa Investidor Sempre em Alta, tá? Só que eu dou essa possibilidade porque eu sei que tem mais gente que, às vezes, falta só uma coisa para ir lá e conseguir ir para a ação, certo? E se tu quiser receber sacadas diárias, praticamente diárias, raramente eu falho algum dia, exclusivas, que não vão para nenhuma outra rede social para te ajudar a lucrar com a bolsa em qualquer direção, independente se a bolsa está em alta, independente se a bolsa está em queda, o que tu precisa fazer? Tu precisa entrar no meu grupo no Telegram, que se chama Grupo Galera Sempre em Alta. Para lá eu mando áudios, é muito mais simples para mim, para conseguir fazer esse conteúdo, por isso eu faço muito mais conteúdo para lá, exclusivamente para o Telegram, porque eu gravo um áudio, eu não preciso de iluminação, eu não preciso de microfone, eu não preciso de câmera, eu simplesmente tenho um site, estou em uma consultoria com um aluno, estou gravando uma aula, eu estou investindo meu dinheiro, eu tenho um site, eu mando um áudio para lá, um conteúdo que não vai para nenhuma outra rede social. Se tu quiser ter acesso a isso, entra no meu Instagram, que é arroba marinovinicius, tu já vai estar lá, então clica no link que está no meu perfil no Instagram. Basicamente é isso, clica nele, clica em Telegram, clica em entrar no grupo gratuitamente e pronto, tu vai ser parte da Galera Sempre em Alta. Certo gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês para mais esse episódio do quadro mão na massa e a gente se vê em breve, um forte abraço e até mais.